Olha pessoal, uma caminhoneta aqui, uma C10 74, 1974 tudo original, não foi modificado nada, assim, com exceções e algumas coisas que foram colocadas para uma bagageira aqui, para o transporte de mercadoria, para não danificar o teto, olha só, mas as peças são as originais olha aqui caminhoneta aqui a C10 aqui, 74 está vendo? interessante que essa daqui ainda é do tempo de marcha no punho aqui, que foi modificado rapidamente essa versão aqui, ela foi feita e são poucas que tem, que foram construídas com marcha no punho porque a adaptação depois rapidamente modificaram olha, a quilometragem era bem simples, antigamente hoje em dia é uma é muita a parte elétrica é muito complicado esse carro aqui para quem gosta de carro, para quem gosta de de acompanhar aqui a parte interna aqui é, direção manual aqui para isso aqui não tem negócio de direção hidráulica não aqui é manual é, a mais maneira do que a hidráulica é, a mais maneira do que a hidráulica mostra aqui o restante para quem é fã de carro antigo aqui esse, essa só está esse daqui que foi um descuido do meu pai que meteu no murão aqui foi da ré e não percebeu mas olha só essa parte aqui os bancos aqui foram colocados para transporte de pessoas na época esse aqui foi o primeiro carro aqui na região primeira C10 aqui em toda a região e pega aqui a região do Alto Sertão da Paraíba aí essa parte aqui foi colocada o gigante o gigante aí era o povo em pé o povo era tanta gente até 25 pessoas ficavam em pé pegados do bagageiro e as outras sentadas nos bancos pegava algumas toneladas de 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 mercadoria levava para a cidade e nunca olha aqui esse estrivo aqui ele está sempre que foi arrastar um carro outro carro aí meu pai amarrou a corda aí aí eu puxou mas infelizmente danificou aqui o estrivo aqui olha uma coisa que eu vou dizer esse cano de escapa aqui está com mais de 20 anos limpinho mostra aí o cano de escapa aqui mais de 20 anos que foi botado está limpo passa o dedo aqui não tem nenhuma limpo limpo mais de 20 anos acho que mais uns 30 é por aí então é isso pessoal quem gosta de carro antigo os fãs aí de carro antigo agora só que tem essa história aqui esse carro aqui ele nunca foi ele ele sempre foi para carregar areia lenha tijolo é carro para todo tipo de transporte até gado aqui transportou esse carro aqui a vantagem é porque é para tudo suspensão suspensão desse carro aguenta tudo tudo e outra coisa tração tração desse carro é traseira agora nunca estancou em uma ladeira para dizer assim não tem força para subir e o motor simples e o motor ele foi só adaptado para gás mas ele é é bem simples ele não tem aqui muito a única coisa mostra é só o distribuidor que tem o prato e nada e o carburador o resto é o radiador pronto pronto a simplicidade está aí ou seja a pessoa descobre é diferente desses carros você tem que levar para uma retífica e tal fazer identificar onde é que está usar computador parte elétrica esse daqui agora tem gente para ser original essas coisas aqui só com exceção da adaptação do gás é um carro fabricado em 74 né e estava nessa primeiro que nunca fumaçou é um motor original esse motor aqui é original ainda deixa eu explicar isso aqui é o roda gás aí você fecha aqui mostra aqui aí quando quer passar tirar do gás abre aqui ó isso é uma torneira fecha o gás abre aqui que é a gasolina e já passa para a gasolina até não é esse 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 procedimento não é recomendado mas como esse carro não transporta mais pessoas não transporta mais só para a cidade aqui é só para carregar material do sítio aqui é carregar raçaque de resíduos aqui algodão aqui já carregou muito tomate aqui camarão peixe mais de 40 anos e nunca deu problema de nada de nada ó a bosta esse que eu fiz esse mato quase piso